Olha, eu vim nas redes sociais, mas eu vim pessoalmente aqui, Lucene, conferir esse mico do ano. Você, rifando essa chevinha. Nossa, amiga, é? Eu tô rifando. Você quer comprar, amiga? É 100 reais. Ah, é 100 reais. E quantos números tem nessa cartela? 200. É só pode ser piada. Você quer vender essa rifa, ou melhor, essa chefe por 20 mil reais. Você tá louca? Só pode, né, Bem? Nossa, amiga, pra que você tá falando assim, credo? Você não sabe que a minha mãe tá fazendo tratamento? É pra pagar o tratamento dela. Não é que vale ou deixa de valer. Ah, amiga, ajuda nós aqui. Que peninha, mas deixa eu ir que eu tenho mais o que fazer. Oi, Lulu, tudo bem? Como é que você está? Oi, amigo. Tudo bem, e você? Tudo bem, o que você tá fazendo aqui, amiga? Ah, tô aqui, né, rifando a minha chevinha, né? Você sabe, né, que a mãe minha não tá boazinha, né? Nossa, é verdade? Você tá rifando a chevinha? Tô, falta pouco agora. Nossa, vou falar pra você. Ela é boa, dava até pra trabalhar, né? É, sim. Eu usava ela pra trabalhar, né, mas agora eu preciso do dinheiro pra pagar o tratamento. É pra sua mamãe? É. Nossa, que judiação da sua mamãe, eu fiquei sabendo, né? Vamos fazer o seguinte, Lulu, eu não tenho condição, mas se você não tinha vendido até no meu pagamento, eu compro daí no meu pra te ajudar, tá bom? Tá bom, tá bom. Então tá bom, velho, deixa pra sua mãe lá. Se Deus quiser, sai vender tudo, tá? Tá bom, amigo. Obrigada. Tchau, tudo de bom, tá? Oi, moça. Oi, tudo bem? Tô bem, sim. Você é a moça que tá vendendo a rifa aqui? Tô sim, tô vendendo a rifa e eu vou levar essa chevinha aqui, ó. Nossa, que legal. Deixa eu perguntar, qual é o valor da rifa? Cem reais o nome. Ah, cem reais. E quanto você já vendeu? Nenhum ainda, sabe? Ah, eu felicito. Como assim, nenhum? Dizem um ditado aí que os amigos não abandonam a gente, né? Ah. Mas não é disso que a gente tá falando, é sobre a rifa, né? Eu quero comprar. Ai, que bom. Pode escolher o nome aqui. Não, eu quero comprar todos os números. Todas? Sim, todos os números. Mas como assim? Vai dar 20 mil reais. Eu já fui mais cedo no banco e já saquei a quantidade. Tá certinho, 20 mil reais aí. Nossa, moça, mas então tá bom, né? Olha aqui, então. O prêmio é seu, ó. É, moça, eu não vou querer não. Pode ficar com você. Como assim, moça? Não vai querer? Não, não quero não, tá? Deus abençoe. Mas moça, calma aí, eu não tô entendendo nada. Você ganhou, você pagou 20 mil reais. Não, é que assim, moça, eu comprei a rifa porque tenho espírito competitivo. Então eu sempre gosto de ganhar. E outra, tem coisas na vida que acontecem que não tem explicação. A gente só tem que agradecer a Deus. Tá bom? Tá bom, moça. Tchau. Tchau. Ai, amiga, por que você quer dispor da sua chefe, né? É, você gosta tanto dela, né? Herança do seu pai. Ah, você sabe, né, amiga? É, 20 mil reais o tratamento da minha mãe ficou, né? E aí eu fazendo a rifa da chefe, eu consigo levantar esses 20 mil, entendeu? Vamos ver, né? Deus vai abençoar, sim. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Ah, é, né? Fazer o quê, né? Nossa, não entendi nada. Mas como ela mesmo diz, Obrigado, senhor, vou pagar o tratamento da manhinha. É, gente, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nunca vai entender. Só temos que agradecer.